Desde que não olhamos, o meu senhor é esperança Deu a família muito humilde, o meu senhor é esperança Da minha voz de violência, é o que você se notar Da minha voz de violência, é o que você se notar Deu a família muito humilde, o meu senhor é esperança Deu a família muito humilde, o meu senhor é esperança Da minha voz de violência, é o que você se notar A família muito humilde, o meu senhor é esperança Deu a família muito humilde, o meu senhor é esperança Deu a família muito humilde, o meu senhor é esperança Um dia muito humilde, o meu senhor é esperança Revolve o nome quando eu Engrava de cabalho Reviso o ritmo a sua sorte E com música a poteña Cada que se desistirá Que sua resta é linda Alguém é o que eu siente Tchau, tchau.